Ae, ta ligado! Vambora, vem que vem! Vamos começar Lodão Rodriguez. Ae, Tauã! Seu rei que fala né, desaquecimentos brabo? Olha eu vou chamar o Dan Rodrigues, coisa igual não acontece no quadradinho Ele quebe no brega funk e ele desce, é só catucadão Na tua danada vai com pressão, olha pegadinho, olha o pegadão Toma, toma no buce Agora eu vou chamar o Dan Rodrigues, coisa igual não acontece no quadradinho Ele quebe no brega funk e ele desce, ele bate dano, catucadão Na danadinha vai com pressão, toma botadinha, toma botadão Botadão, 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 dom, 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 dom Toma, toma botadinha, toma botadinha, toma botadinha, toma botadão Toma, toma botadinha, toma botadão Toma, toma botadinha, toma botadão Aê, tá ligado, vamos embora, vem que vem, vamos começar o Dan Rodrigues Aê, tá ligado, vai, 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 Olha eu vou chamar o Dan Rodrigues, coisa igual não acontece no quadradinho Ele quebe no brega funk e ele desce É só catucadão, na tua danada vai com pressão Olha pegadinho, olha o pegadão, toma toma no buce Agora eu vou chamar o Dan Rodrigues, coisa igual não acontece no quadradinho Ele quebe no brega funk e ele desce Ele vai te dando catucadão, na danadinha vai com pressão Toma butadinha, toma butadão Pontadão, dão, dão, dão Música Obrigado.